E como que é você, tipo, titular, você levanta também os moleque que tá no banco, você fala, mano, vamos aí, não sei o que. Ah, mano, eu falo pouco, tá ligado? Eu faço meu trampo, mano. Faço meu trampo, se vier conversar comigo eu converso. Às vezes tem pessoa que acha eu meio maluco, talvez eu possa ser um pouco. Tipo assim, mano, eu não pago pau pra ninguém, mano. E também não faço nada que não me agregue que eu não vou, sei lá, não agrado, não faço nada pra agradar. Ah, mano, não pago pau, mano. Eu sou quem eu sou. Eu vim aqui hoje muito mais como Danilo do que como Tietê, tá ligado? Tietê todo mundo conhece, mano. Vim aqui contar a história, dar risada, falar dos bagulho da quebrada. Por isso que eu acho, mano, eu acho da hora aqui porque é um bagulho que você pode ser você, tá ligado? Às vezes numa entrevista pra, sei lá, não falando de emissora ou algum bagulho esportivo, eu tenho que ter uma certa linguagem pra as pessoas conseguirem me... Tipo assim, não, se ele fala direitinho, ele é culto, não sei o que, tá ligado? Aqui não, mano. Que eu posso falar igual se eu tivesse na minha quebrada, na rua, parça, tio, truta, tudo, tá ligado? É verdade. E eu acho que mais da hora ainda que os caras que já curtem seu trampo, eles vão ver que você é da hora trocando ideias, vão curtir mais ainda, vão ver que... Porque, mano, sério mesmo, eu vejo essa distância do jogador de futebol nas entrevistas, porque, porra, às vezes nas entrevistas do jogador de futebol é muito objetivo, é tipo... Ah, que o professor mandou fazer isso, ah, eu marquei três gols, ah, eu quero uma música tal, ah... Responde a mesma coisa porque os caras perguntam a mesma coisa. É, caralho, é sempre a mesma coisa, eu queria ver outras coisas de jogador, jogador tem história pra caralho, e não só os aposentados. Os caras que tão na... Eu brinco demais com os moleques, a gente tá jogando o COD lá, manda um salve pros moleques, que todo mundo que joga comigo lá ficou felizão quando viu que eu ia vir aqui. Da hora. Pô, a gente tá jogando e tal, mano, aí vai começar a partida, eu falo, ah, infelizmente saímos atrás do resultado aí. Ah, na entrevista é tudo assim, vem o que o professor tem pra falar e pra gente corrigir, voltar pro segundo tempo melhor. É isso, tá ligado? Esse é o manual. É automático, né? Se tá perdendo, eu falo assim, não, mas... Se você reclamar do juiz, você é suspense, se você falar algum bagulho, você é muito polêmico. Você tem que, mano, hoje em dia você tem que ser o politicamente correto pra você não se lascar, tá ligado? Sim, mano. É a verdade, mano. Hoje eu tava vendo um podcast do Maurício com o Rafinha, e o Maurício falou que, porra, entrevistou o Vinícius Júnior, e ele falou, mano, assim, não foi legal, porque a gente sentia que o Vinícius Júnior queria falar, mas tinha um assessor do lado dele, aí ele falou assim, ô, você tá feliz? Aí o Maurício falou, mano, eu perguntei se o cara tava feliz. Mas a Vinícius Júnior olhou pro cara assim, tipo, posso falar que eu tô feliz? Tipo, caralho, mano! O assessor tá aí, mas eu sou doido. Tô à vontade, eu vou falar o que eu quiser falar, mano. Se ele vier me corrigir, depois na próxima eu tento não falar. Mas tipo, mano, só responder, você tá feliz ou não? Tô feliz. Mas é bom ter essa liberdade, mano. Tipo, ele sabe que eu sou uma pessoa, mano, autêntica, tá ligado? Se ele fizer alguma coisa que eu não gostar, eu vou falar também. Lógico. Se ele gravar, se... Já aconteceu também da gente estar no meio de uma entrevista, a pessoa fazer uma pergunta que eu não tava à vontade pra responder, e ele entrar no meio da entrevista e falar, não, isso daí não tava combinado. E a coisa que se eu falar, vai parecer que, nossa, ele é muito arrogante. É, é bom ter... Fulano é mó mala, não sei o quê, não quer falar de certo assunto. E, mano, não tem nada a ver, mano. Eu também acho que não tem nada a ver, inclusive... A gente é uma pessoa normal, tio. Eu acho isso também. Inclusive, eu fiquei mó feliz que chegou um convite pra mim, na época que você tinha acabado de ganhar o Brasileirão com o Palmeiras. Aí ia ter um jogo seu em Osasco. Aí eu fui, né? Eu lembro. Eu tava lá. Aí eu falei, não, dá legal, né, mano? Só de estar no time do homem, eu já fiquei feliz, né? Foi uma piscina entrar. O que, você foi... Jogar? Sério? Ah, cara, tem foto e os caralho aí. Entrou, 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 não é, Igor? Entrei. Entrei na zaga, mano. Acho que teu pai se machucou uma parada assim, mano. Aí eu entrei e falei, não, os caralho zagueiro, ninguém queria. Eu falei, é eu mesmo, eu sou zagueiro. Nossa, eu vou soltar uma resenha desse dia aí do meu pai machucado depois. Fala, termina aí. É, eu sei. Mas tava lá. Não, 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 não é essa não. Essa daí eu quero recitar. Então, não sei. Aí eu tô no vestiário, né, mó bagulho da hora. Falei, não, legal, né, tipo, do Tietchan, quem será que vai vir? Aí entrou o Marcos Assunção, falei, legal. Aí entrou o Gabriel Jesus, falei, tá porra. Caralho, mano. Não, mó timaço. Aí era o Rodrigo tava também, que era do Santos na época, né? Não é que não ouviu. Era a promessa, o Vitinho tá no Corinthians, né? O Vitinho também tava. O Zé, pô, jogou o Zé.